Daí drum-a-drum Dei drum-a-drum Dei drum-a-drum Dei drum-a-drum Dei drum-a-drum Arctic pou mixing Eu sou uma milionária, eu sou um milionária, adeus de milionária. O que eu percebi no março, um milionária, eu sou um milionária. Pela a milionária. Paralô, Maricu, Sabeu! Ao te escune! Solo, solo! Acolo, meu Deus! Solo, solo, solo! Eu não me escuro na minha dreapha! Viaço por uma, secar na América, São Brasilia, vai em Romania Am que eu place, se me distrazem, unlocking o反 moyinki configured toけれga Tinha tudo żencil que eu tenha Eu não me escuro nas que eu tinha para a se stores, não para a Se�� em nosso hotel Ou na beadorrho Vai Rúmenia, vai! Acum eu não me escuro assim, Entra tudo noелеż Eu não me escuro nas que eu sou o pão Na íntie de bilioneros Bilioneros, meu Deus Eu não me escuro bilioneros Eu não me escuro milioneros Eu não me escuro sinhuro Eu não me escuro bilioneros Bilioneros Eu não me escuro bilioneros É um filione, não é um filione Eu vou te fazer falar com eu wargar o sol E eu sei filione, eu estou terminando Ah donna! Não é monteim Amaco Sufleta Lui! Baiatul Lui para o mituça! Care, Dinte, este um exemplo tão chamado para o Baiatul Lui Para poder fazer o que faz o Tôicuça Lui Para poder ir mais longe, em força! 2 milioane na tinte, 4 milioane, 6 milioane, 8 milioane, 10 milioane, 12 milioane, 14, 16, 18, 20, 22 Doutora 1! Laur! 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 Vão continuarei! Dou um chasse! Dou um chope! 3-8! 3-2! 3-4! 3 chasse! 3-8! 4-8! Vão continuarei! Dão um chasse! Dão um chope! 3-8! 3-8! 3-2! 3-4! 3 chasse! 3-8! 4-8! 4-6! 5-10! 5-12! 5-12! 5-12! 5-13! 5-12! 6-12! 5-12! 1 6-12! Tchau, tchau. Ele sê pôs, pôt'o lor Biliôner, papas cu biliôner Sôz o biliôner, viaçã de bilioner Dolcepe, limpar perișa gã E o que bilioner, pata com bilioner Bilioner, papas cu bilioner Sôz o biliôner, viaçã de bilioner Dolcepe, limpar perișa gã E o que bilioner, pata com bilioner Daniela 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 Princesa, minha mãe Daniela Daniela Ienora, Ienora Darien, a fé Não faz também Shabo Boa noite! 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 Boa noite!